Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Sturt, e cá estamos nós de volta com Resident Evil 4, essa já é a segunda vez que eu estou gravando essa gameplay, eu já gravei a primeira, mas a minha voz saiu muito mais baixa do que a gameplay, eu queria que a gameplay fosse mais baixa e a minha voz mais alta, mas eu ainda não me acostumei com esse novo headset, parece que esse headset não é tão preciso quanto deveria ser, eu só vou voltar aqui para pegar um tesouro que eu deixei para trás, mas, sei lá, esse headset ele é meio estranho, porque a minha voz fica muito baixa durante a gameplay da placa de captura, e eu ainda não entendi o porquê, então o que eu fiz, na placa de captura eu abaixei um pouco mais o áudio, para saber se minha voz vai ficar mais alta, ou se ela vai ficar mais baixa do que a gameplay, né, então eu estou fazendo esse vídeo aqui só para explicar, e possivelmente eu não vou conseguir ouvir muito bem os personagens, o Lince Dourado, vou tentar pegar tudo que eu peguei no vídeo que eu gravei, não tem mais nada não, não, mas tem um inimigo aqui em algum canto, que eu vou encontrar ele daqui a pouco, eu acho, ah não, ele está lá fora, é, ele está lá fora, ele não está aqui dentro, ele está para cá, então eu estou, eu, porque assim, o meu microfone ele sempre fica alto, na placa de captura, só que o meu fone de, o, o som do jogo sempre está baixo, está mais alto que a minha voz, mas cadê ele? Ele estava aqui, na outra gameplay que eu fiz, na primeira gameplay, deixa eu ver, eu acho que eu vou embora, sério, eu vou embora, vou deixar ele aí, eu só fiz, eu só peguei o tesouro lá, porque é algo que eu não vi, ai, ali tem um, um arqueiro, e vamos lá, beleza, deixa eu curar minha vida, vai saber, né, cara, só um pouquinho, vai saber se dá merda, então eu meio que já joguei essa parte, a primeira vez que eu joguei deu mais ou menos uns 30 segundos de gravação, sai para lá, meu bom, fica aí, fiquem aí, o cara ele fica meio que imortal, quando eu tento acertar ele, que ele está se mexendo, não, meu bom, morre não? ó, dessa vez eles não deixaram nada? Ah, deixaram, ó, o cara lá em cima deixou também, ó, só que eu não consigo subir ali, como que eu pego assim? Fico roçando aqui na parede? Oxe, agora eu não consigo pegar? Na gravação que eu fiz antes eu conseguia, ah, sacane, ó, eu não consigo subir aqui, ah, o cara morreu um pouquinho, não, ah, sumiu, ah, suave, era dinheiro, não tem problema não, vamos adentrar aqui, vamos ver se vai carregar mais rápido, porque quando eu gravei o jogo não estava carregando mais rápido, então, só deixa eu ver como vai ficar a gravação, aí eu volto, senão vai ser outra gravação, outra terceira parte, então, peraí, já volto, bem, estou de volta aqui, eu só dei uma aumentada no áudio do jogo, só um pouquinho, um pontinho só, e acho que agora a gente está preparado para entrar na porta, né? Bora. Só espero que minha voz fique mais alta do que ficar mais baixa, eu acho que a gameplay vai ser um pouquinho mais rápida, porque eu já vou estar mais ciente do que vai acontecer aqui, e eu vou tentar gastar o mínimo de munição possível, essa porta está trancada, certo? e a gente vem para cá, eu vou tentar gastar o da TMP, pelo menos, aqui vai ser o da geladeira? É, aqui vai ser a parte da geladeira, então, já que vai sair um cara da geladeira, já não vou me assustar tanto por isso, ah, não, aqui tem um cara aqui, antes do cara da geladeira, tem esse maluco doido aqui, caiu, tenta gastar menos munição, ah, mano, puta que lá merda, cara, ah, tá, vamos tentar com a TMP, sai para lá, meu bom, caraca, essa TMP aqui, por mais que ela esteja boa, ela não está tão boa assim, ah, dá para verificar, latas e potes, tudo mergulhado em conserva, me faz lembrar os velhos tempos, aqui é a mesma coisa, aqui também, aqui tem uma maletinha, vai ter munição, é, munição de Shotgun, 10, então, vamos continuar aqui, aqui, vai ver o cara da geladeira, eu acho, né, acho que aqui é o cara da geladeira, já deixa até carregar a minha, ah, não, já está carregado, eu viro aqui, vai ver se é um cara de dentro da geladeira, sai para lá, meu bom, é, morreu, então aqui, deixa eu ver, tem como verificar, ah, eu não verifiquei, essa carne está podre, mas eu tenho certeza, que daria para comer um pedaço suculento, há algum tempo atrás, há algum tempo atrás, atrás dava, agora não dá mais não, também, né, do jeito que as mosquinhas, está voando em cima, olha, tinha um botijão aqui, eu estou tentando verificar, aqui, dá para verificar isso, eu não verifiquei isso, no vídeo, que a minha voz ficou mais baixa, do que a gameplay, o que ele estaria fazendo aqui, sei lá, estava muito frio, e ele quis se esquentar, talvez, não sabemos, e ele está aqui queimado, está vivo não, não, não é meu bom, não, a mortinho, olha, dá para pegar coisa aqui, nossa, cara, isso está sujo, ah, vai, é mesmo, não, não está tão sujo não, está limpinho, eu consigo ver o fundo da pia, se estivesse sujo, eu não conseguiria ver, deixa eu só voltar aqui, não, não é aqui que tem um, um bagulho de lixo, que vai ter uma granada, de fogo, acho que é depois dessa porta, tá, deixa eu, pegar minha TMP, pronto, deixa eu já carregar ela, quanto mais munição couber, melhor, aqui vai ter aquele grandão, né, tá, pera, vamos, ih, já me viu, já, deixa eu ver, ele vai vir até mim, ele vai ficar parado aí, e aí meu bom, opa, aí não, aí eu não curti não, sai pra lá, fusão, não é assim não, mas bom, não é assim que a banda toca, tem mais lá embaixo, eu já vou ali onde tá, a Ashley, deixa eu só, ninguém vai vir, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, cara, não, acho que dá pra ir com isso ainda, se o grandão não vier até mim, opa, tá, ah, que legal, hein, vai sair aquela aranhinha, né, dinheiro, dinheiro, cara, vou ter que gastar munição de shotgun com isso, tá, vamos fazer o seguinte, então, só pra, não gastar munição toda, pra não gastar munição toda, no amor, né, vem cá bichinho, vem, tomar o teu cu, vai, munição de TMP, aqui tem um, vamos gastar munição de shotgun não, não é, vamos pegar de TMP, já que veio mais, ih, aqui eu vou precisar da shotgun, eu pensei, eu esqueci que veio o cara de escudo, cara, eu esqueci, pronto, meu bom, tá sem escudo, agora eu te metralho, eu sei que eu posso ir lá e chutar o cara, mas, vamos gastar a bala, né, da TMP, não me deu nada, a outra vez ele deram alguma coisa, temos, a pedra vermelha da fé, que é pra colocar no lince, vamos verificar aqui, mas que diabos estavam comendo aqui, cocô, é isso que ele estava comendo, dá pra verificar, não, 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 aqui no fundo tem duas caixitas, cara, essa parte aqui, ela é meio tensa, velho, deixa eu combinar, ah, não, aqui é o mapa, eu sempre esqueço, eu confundo os botão, não que eu esqueça, eu confundo, pronto, deixa eu já carregar isso, não sei se eu vou precisar agora, eu acho que agora não, acho que até a TMP é mais recomendada nesse momento, vamos lá, opa, eu virei, 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 e fiquei no mesmo lugar, opa, prendi na cadeira de novo, cara, no, no, no episódio que minha voz ficou baixa, eu também me prendi no, na cadeira, cara, tá bom, sua doida, tô indo aí, munição, vamos lá, Ashley, Amadores, Aguenta firme, Ashley Eu tô indo te salvar O jogo pela placa de captura E daí começar a gravar de novo Então aqui eles desligaram a câmera Bora Aqui não tem mais nada né Deixa eu dar aquela olhada, acho que tem um armário Aqui pra abrir Onde tem ouro Que vale mais do que dinheiro Barras de ouro Aqui não vai ter nada não É só atravessar a porta Bora Bem voltamos aqui Deixa eu ver pra cá Aqui vai ter um mercador Certo, deixa eu quebrar isso Aqui no episódio Que eu não fiz Quer dizer que eu fiz Mas É, vocês já sabem, eu não vou ficar explicando Toda hora Eu Comprei O colete a prova de balas Eu melhorei A striker Coloquei mais poder de fogo Eu melhorei A TMP Não, o rifle Foi o rifle que eu coloquei mais poder de fogo E aqui só E vendi Eu vendi Eu vendi Cadê? Não, calma Eu vendi isso Eu vendi isso Só que apenas oito Pra deixar uma Que eu não sei se eu vou precisar de novo Essa também eu vendi Quase tudo Deixei apenas uma Eu não sei se eu vou usar de novo Então eu deixei aí E o resto eu deixei aí também Acho que esse cetro da coroa Não tem como combinar Tem Acho que não né? Mas tá aí Aproveitei também Não é aqui Caraca, eu sempre confundo a porcaria do botão Eu aproveitei também Pra Combinar isso Com isso Que aí ficou o lince Dourado com Uma pedra fixada nela Então falta mais duas Eu vou achar todas? Não sei Talvez não Mas tá aí E a gente continua A nossa aventura Morreram? Agora vai vir Não, não morreu Pronto, agora vai vir arqueiros Fecha a porta vai Corre, corre, corre Tá Vai Abra a porta Caramba Eu defendi a Eu consegui acertar a flecha Véi Ah, meu bom Eu não consegui acertar aquele cara Caramba, tô acertando Tá Vamos vir mais pra cá Cara, você não morre não, meu bom Acho que agora não vem mais ninguém Vamos lá, vai Vem Calma aí Calma aí Morre Pretino Deixa eu pegar essa erva Pega aqui o dinheiro Deixa eu ver se não tem mais nada escondido Tem aqui Algo aqui TMP Aqui não tem nada Deixa eu dar outra olhada aqui Pra ver se não tem nenhum armário que eu posso abrir Que eu acho que não É, não tem nenhum destacado que nem aquele ali Deixa eu ver Não tem mais nada aqui Não, não tem mais nada aqui Então vambora Tá, aqui Eu não lembro se tem algum inimigo por aqui Aqui é a porta por onde eu vim Pra cá Temos outra Temos outra elva E aqui a gente tem o outro caminho Pra poder ir até o mercante E aqui é um save point E aqui é um relógio de bolso E aqui é onde eu salvei o jogo Eu vou salvar É que eu não sei até onde é que eu vou Já que eu fui um pouquinho mais rápido do que a gameplay anterior Eu acho que eu vou jogar só mais um pouquinho Pra ver até um O local né Deixa eu ver Não, agora eu queria abrir o mapa né Só que agora eu abro errado Deixa eu ver A gente vai entrar ali Tá Deixa eu ver Deixa eu ver um negócio aqui Beleza Ah, geral ele mostra tudo Tá, tá Mas eu peguei o tesouro daqui Peguei né, peguei Tá, então deixa eu ver aqui Se vai rolar alguma cutscene Se não vai Subir a escada Mostra que é o andar 2 2 Eu sei que esse escorredor É do regenerator Eu tenho medo de saltar aqui Eu não consegui mais subir Então, vamos deixar aí Pra cá Ah, é o corredor do regenerator Ah, é o corredor do regenerator Cara, se eu descer aqui eu volto, será? Vamos ser curioso Ah, aqui é da onde eu vim né É Cara, eu vou deixar o regenerator pro próximo episódio Daí fica um episódio só pro regenerator né Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos vocês Eu... Se você gostou do vídeo, deixe seu like E seu compartilhamento, isso ajuda muito na divulgação do vídeo E do canal O link da playlist do let's play de Resident Evil 4 vai estar na descrição Caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros Ah, no próximo episódio eu vou arrumar minha maleta Que não é nesse botão Cara, eu não consigo ainda É nesse botão aqui Ah, então eu arrumo a maleta Eu recarrega as armas E é isso Ah... Deixa... O link da playlist vai estar na descrição Caso vocês queiram ver os episódios anteriores ou futuros O link do canal também vai estar na descrição Caso vocês queiram conhecer Se vocês acabarem gostando do tipo de conteúdo que eu faço É só se inscrever Ah, quer mais? Ativa o sininho pra receber notificação Ah, se quiser assistir os vídeos em antecipado Ah, seja membro Eu vou, acho que abaixar um pouco o valor do membro Deixar uns dois reais, talvez Eu acho que tá três, eu acho Ou tá dois já Eu não lembro Enfim... Ah... Se quiser vem antecipado Seja membro Não é obrigatório Você se torna membro se quiser Ah... O link das redes sociais vai estar na descrição Caso vocês queiram seguir lá E acho que é isso Muito obrigado mesmo a todos vocês Pra quem viu esse vídeo Muito obrigado Pra quem não assistiu obrigado também Pra quem acompanha o canal Nos vemos em um próximo vídeo Pra quem não acompanha Nos vemos em um futuro Não muito distante, beleza? Então é isso aí Valeu Falou Fiquem bem Não tem como virar E... Desligo Tchau